Esse é meu rio E pelas noites cariocas encontrei a Imar Fonseca, essa grande cantora que amanhã estará no Cariocan, na Rua Silveira Martins e eu estarei animando o show. É com você, Imar Fonseca! Esse é meu rio Falar em música popular brasileira fala-se Imar Fonseca Onde ela vai, nós seguimos o seu rastro e a encontramos, eu ou a Cida, né? Sempre na noite, nos livros, no lançamento do livro do seu marido Isso! O que Imar Fonseca está fazendo no momento? 558 shows, eu tenho visto Graças a Deus, não tanto, mas alguns, né? Agora dia 6 de maio eu vou estar no Cariocando Depois tem outro para 18 de maio Ainda não está, está meio entabolado E na Funjó também em junho Ainda está sendo costurado, mas tem bastante coisa para fazer, graças a Deus Imar Fonseca, as pessoas que cantam para você Quem que canta para você? Eu sei de uma família de cantores, de cantora, né? A Demilde Fonseca, que é um marco da música popular brasileira O Chorinho, é a mulher que difundiu o Chorinho Rio, Brasil e Europa e Estados Unidos Quem canta para você? Meu Deus, você está me perguntando quais as cantoras que eu acho que cantam Quem não engana? Quem não engana? Marisa Monte, por exemplo Betânia, eu gosto muito da Betânia Eu gosto da Nana E, meu Deus, mas quem? Eu tenho que dizer quem está por aí ainda, né? A Elen de Lima ainda está cantando aí muito bem Ela não vai gostar disso ainda não Mas eu digo, viu Elen, você ainda está cantando muito bem Muita sertaneja você gosta? Gosto, mas não tanto, não tanto, sinceramente Eu gosto, tem umas muito lindas Mas tem, é muita, muita coisa, muita coisa E, às vezes, não são tão gostosas, tão bem feitas, entendeu? E eles estão vertendo músicas americanas para, né? Certos cantores estão vertendo Você concorda com isso? Não, eu acho que a gente tem aqui o nosso... Agora, música é música, né? Ela é internacional, a gente pode pegar de lá, pode pegar daqui Mas deixa pra lá É bom que eles façam isso também A gente tem que também conhecer e curtir as coisas de outros países, né? Eu acho que sim Teatro, você já fez teatro? Você sabe que eu fiz teatro? Fiz teatro, assim, cruamente Sem, sem, sem nenhum preparo Sem aprender, sem coisa nenhuma Porque eu acho que já veio no meu sangue, viu? Eu gostaria de ser muito, muito mesmo Era uma diretora teatral Ah, eu acho que eu estaria realizada Gosto muito de cantar Gosto muito, mas eu gosto, amo teatro Eu acho que é uma maravilha Eu já trabalhei, sim, em algumas peças lá em Niterói No Sesc de Niterói Trabalhei em algumas peças Inclusive, dirigi Porque teve uma certa fase da peça Que o diretor estava em cena Então ele me pediu que desse algumas dicas Que fizesse alguma coisa Ele confiava em mim, viu? E eu fiz E me agradeceram, inclusive Quer dizer, foi legal Eu gostei muito de fazer Principalmente o hóspede do quarto número 2 É, muito bom Muito interessante Quem era o hóspede do quarto número 2? Oh, meu Deus do céu Você sabe que eu estou aqui Enquanto eu estou falando Estou doida para me lembrar Era o autor Ah, o autor Me perdoa também Tem algum tempo Mas me perdoa Eu não estou me lembrando Você sabe que tem um alemão Assim que sai vergonha Estou andando atrás de mim Mas não quero nada com ele Bom, Bela Eymar Fonseca Sua voz é linda É a estipe da família A origem Um telefone para contato De empresário Com o maior prazer Maior prazer Ou internet Opa, 26252582 E 987902582 É comigo mesmo Eymar Fonseca É com você mesmo E você é gente carioca Opa, completamente É isso aí Fernando Hesch Encontrando sempre na noite Gente da melhor qualidade Gente carioca Esse é meu rio